...debaixo pelas montanhas. Ai, Joana, que saco! Por que você não trouxe só o Wilson? Porque ele é um pirralho, né? Mas eu... Pirralho? É você, garota, tá bom? Eu, hein? Vamos parar com isso. Ai, tava tão aflita. Graças a Deus que vocês chegaram. Ô, filha. Obrigada por ter trazido as crianças. Ô, mãe, não precisa agradecer, não. Eu também tava preocupada com a senhora aqui, sozinha e nervosa. Mas é que é minha vida, minha filha. Agora é só. Aflição, desespero, aflição, desespero. Ô, mãe, não fica assim. Você não pode ficar angustiada, não. Não faz bem pra sua saúde. Eu sei que tá difícil, que... As coisas estão complicadas, mas a gente não tem que se deixar consumir, sabe, mãe? Eu sei que a vida não tá como a gente queria, como a gente sonhava, mas as soluções às vezes aparecem. Nem sempre, minha filha. Nem sempre. É como diz a tia Carmen. O que não tem remédio, remediado está. Não é, mãe? A gente tem que ter esperança, sim. Por que não? Tanto lugar no mundo aí com doença, miséria, violência. Se a gente parar pra pensar, não tem tanto motivo assim pra reclamar. Ô, Joana, só você é pra pensar desse jeito. Porque pra mim, a vida da gente não tem mais solução, não. Mas mesmo assim, obrigada. Olha só. Vou logo se controle que eu não quero assistir esse programa idiota. Idiota é você, tá? Tá toda boladinha porque seu namorado é traficante e arrumou outra. O que é isso? Vamos parar com isso. Não fala assim, Wilson. Por que, mãe? Por que aí? Vai dizer que o Carlinhos não é soldado do Jackson, não, hein? Hoje eu vou dormir em casa. Vou dormir em casa e eu vou pro meu quarto descansar. Isso, filha, vai sim. Mas olha, eu tô muito feliz de você estar dormindo em casa hoje, viu? Boa noite. Amém. Você tá na frente, Luiz? Você tá na situação com a minha cara, né? Toma o Caracuinho. Não, tô fechando, velha. O meu amor Tem um jeito manso Que é só seu E que me deixa louca Quando me beija a boca Da minha pele inteira Fica arrepiada Não posso mais assim? Oi, mãe, cheguei. Oi, filho, você... Tudo bem, Marcelo? Oi, Joana. A gente... A gente tava procurando uns documentos, né? É, os documentos lá da associação... É, no quarto... Aquela gaveta que você... Claro. O Marcelo... Precisa muito, né? Porque... Os documentos, fraque a gente, né? É. Aqueles documentos, você sabe. Bonito, mãe. É novo? É novo. Você gostou? Gostei, mãe. Ficou lindo você. Estava na hora de colocar uma cor, né? Chega de tristeza. Bom, vocês vão me dar licença, porque eu tenho muito que estudar. Tá bom, bom estudo. Fica à vontade, irmã. Ai, meu Deus do céu. Você é corajosa, menina. Quer dizer que você ficou na frente dos bandidos barrando a passagem? Ia fazer o quê? Ia deixar matar o Frederico assim na minha frente, sem fazer nada? Se acontece alguma coisa, eu que não durmo a noite depois. Quer dizer que você peitou também o Jackson? Peitei não. Eu falei firme. Mas meu avô e o Torres também me deram a maior força. Olha, se eu não fosse neta de um deles ali, eu não ia estar aqui te contando isso não, viu? Mas vem cá, por que o Jackson mandou matar o italiano? Cara, tá aí uma coisa que eu não sei, viu? Nem desconfio. Pra falar a verdade, eu desconfio sim, viu? Pelo que eu percebi do papo deles, tem dedo da polícia na história. Hum, troca de favores. É. Mas a explicação oficial é de que o Frederico seria X9. Olha, Joana, você querendo consegue descobrir isso, viu? Por favor, depois você me conta. Tá. Pode deixar, eu vou cobrar isso do Jackson. O que que foi? E eu tô me dando conta de uma coisa aqui que... Talvez pouca gente tenha sacado. O quê? Você sabe que a segurança desse morro aqui hoje tá na tua mão, né? E na de mais ninguém. Ai, meu Deus, Daniela. Pelo amor de Deus, é responsabilidade demais. Tira esse peso todo em cima de mim, pelo amor de Deus. Ai, desculpa, amiga. Mas não fui eu que coloquei esse peso em cima de você, não, viu? Por que que você mandou um dos seus capangas atirarem no italiano? Troca de canal no assunto teu. É sim. Ele é grande amigo da Daniela, que por sua vez é minha amiga. Sem falar que ele é namorado da Rosara, que minha amiga é minha melhor amiga. Por que você mandou matar ele? Você é amiga da piranha marrenta, né? Marrenta que nem tu. Só sim, por quê? E eu não gosto que falem dela assim. Você gostaria que ele te chamasse de fascina, hein? Eu quero saber por que que você mandou matar uma pessoa que você nem conhecia. Cuidado. Tá pisando na grama. É? Então você tá sapateando em cima dela. Sabe que eu tô começando a gostar desse seu jeitinho marrento? É porque é engraçado. Parece aqueles cachorrinhos pequenininhos que ficam latindo pra cavalo. É, boa comparação no caso. Mas não foge do assunto. Pra que matar ele? Eu não gosto de estranho, ciscando no meu terreiro. É por isso. Fim de papo. Você não gosta de estranho, ciscando no terreiro. Tá bom. Então quer dizer que todos esses viciados que vêm comprar droga na boca são tão desconhecidos. Não, sem falar que agora os moradores, se quiserem receber uma visita de fora, vai ter que subir aqui antes pra te apresentar. É, tu não vai conseguir me enrolar com esse papio, não. Eu não te devo satisfação de nada. Vai ficar sem resposta. Ah, até porque a resposta seria um pouco chata, né? Não, você não precisa me explicar nada, eu já tô sabendo. Eu só perguntei pra confirmar. Ah, é? Uhum. Então bate aí. Você tá trabalhando pra polícia. Foram eles que mandaram matar o italiano. Nunca mais abra a boca pra dizer isso. Eu não sou cachorro policial pra avançar em quem os cana mandam. Só trabalho pra uma pessoa nesse mundo, pro Jackson. Mas eu acho que dessa vez o Jackson, que só trabalha pro Jackson, abriu uma sessão, tá trabalhando com os homens. E eu não sei por quê. Era isso que eu gostaria de saber. Toma, tá querendo vazar. Porque eu te parto em duas. Vai? Parte. Faz o que você queria fazer com o caranguejo e eu trabalhei. Corta meu braço. Mostra que você é um bandido valente e sanguinário. Depois é só mandar outro animal do seu bordo limpar o sangue. Toma, tá querendo vazar. Porque eu te parto em duas. Vai? Parte. Faz o que você queria fazer com o caranguejo e eu atrapalhei. Corta meu braço. Mostra que você é um bandido valente e sanguinário. Depois é só mandar outro animal do seu bordo limpar o sangue. É bom mesmo a gente manter o respeito um pelo outro. Tu é que faltou com respeito. É verdade. Quem começou a discussão foi você. Eu apenas te fiz uma pergunta. Já tô pra arrebentar, Joana. Pra essa tua marra aí. Essas suas perguntas.